Fecha os olhos pra não ver passar o tempo Sinto falta de você Anjo com amor perfeito no meu peito Sem você não sei viver Vem, que eu conto os dias, conto as horas pra te ver Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Os segundos vão passando lentamente Não tem hora pra chegar Até quando te querendo, te amando Coração quer te encontrar Vem, que nos teus braços esse amor é uma canção Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Eu não vou saber me acostumar Sem suas mãos pra me acalmar Sem seu olhar pra me entender Sem seu carinho, amor, sem você Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa que erro O que passou, passou Os segundos vão passando lentamente Não tem hora pra me dar da solidão Até quando te querendo, te amando Coração quer te encontrar Então vem Que nos teus braços esse amor é uma canção Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Eu não vou saber me acostumar Sem suas mãos pra me acalmar Sem seu olhar pra me entender Sem seu carinho, amor, sem você Vem me tirar da solidão Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa quem errou O que passou, passou Então vem 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri